Povo abençoado do Brasil, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu repudio, não aceito a agressão de Datena a Pablo Marçal, não aceita agressão a ninguém, dito isso, eu vou mostrar pra vocês a farsa que esse cara monta pra tentar tirar proveito, são sequências de vídeos, não é possível você continuar sendo manipulado por esse psicopata, você vai ver aí uma camereta, um celular filmando, ele provoca o Datena, Datena responde a ele, depois eu consigo um vídeozinho de uma provocação gravíssima, que Pablo Marçal faz a Datena nesse debate, Datena perde a cabeça e faz bobagem, joga a cadeira em cima dele, aí os dois começam a discutir, e ele levanta o braço e gesticula, sai andando do estúdio tranquilamente, alguém pede uma ambulância pra ele, aí vem o show de pirotecnia dentro da ambulância da equipe dele pra dar ar de gravidade, ele no hospital fazendo o sinal, e o médico dizendo, é apenas uma linha na sua costela, nada grave, e aí vem a minha palavra final que não vai ser brincadeira, tire suas conclusões, assiste o vídeo. Primeiro, o PCC Marçal, eu vou dizer uma coisa, a acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada, porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por galuna de informação, depois de três de três meses. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala, e acusa do jeito que você acusa, eu não. Quando nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, você foi condenado com um bandidinho, ladrãozinho de dados de internet, você foi condenado. Eu não fui, isso me custou muito pra minha família, mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível, espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu um perdão anteontem, eu te perdoei, agora não perdoe. Candidato Marçal, 30 segundos pra sua réplica. O Natéria não sabe nem o que que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros, gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber, que hora que você vai parar, você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem pra fazer isso. Você não é homem pra falar, né? Podem falar. Nossos comerciais... Nossos comerciais... Nossos comerciais... Tocou na vagina dela? Como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Eu só preciso de uma ambulância agora, rápido. Coronel, vocês não precisam de uma ambulância. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Calma, calma. Certo, tchau, tchau. Vamos, vamos, vamos. Segura, segura, não. Vai, vai. Para, não. Para de ficar, não. É o trânsito, já está resolvendo. As radiologistas estão revendo os teus filmes e aí começaram a assaltar o Jair Albaus. Sexto arco postal, aqui à direita, teve uma unhazinha de fratura. Uma unhazinha de fratura. Uma unhazinha de fratura. Minha gente, a conclusão da farsa que eu vou mostrar agora. Não é possível. Eu estou há uma semana denunciando esse cara que adora se vitimizar para mexer nas suas emoções, manipular você. Aqui está a conclusão da farsa. Olha o que eles colocam na rede deles. Uma foto. Donald Trump, ele e Bolsonaro. Gente, isso é um deboche. Da tentativa de assassinato de Donald Trump e de Bolsonaro. Ele tem usado essa tática e essa técnica de tentar atingir a fraqueza dos seus adversários. Debochar deles para eles perderem o equilíbrio emocional. Ele provoca isso e se coloca numa mesma posição de Donald Trump e a posição da coisa horrorosa, que é a facada em Bolsonaro. Gente, isso é um palhaço. Isso é um manipulador. O povo de São Paulo, não é possível ver gente defender um cara desse. Qual o teu senso crítico? Analise tudo. Repudiamos o ato de Datena, mas a farsa que ele monta para tirar proveito. Isso é uma vergonha. É um deboche com a gravidade do que fizeram com Bolsonaro. Eu não posso aceitar isso. Deus tem a misericórdia do povo de São Paulo. Livre desse farsante psicopata. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família.